Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e hoje eu vou falar sobre as semelhanças e as diferenças entre Marimar e Coração Indomável. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anicent. Bom, nós sabemos que semana passada estreou Marimar na Globoplay e está passando no SBT Coração Indomável. Vocês devem estar pensando, Coração Indomável é remake de Marimar, não é? Mas não, todas as duas novelas são remake da novela venezuelana La Indomable, uma novela que fez muito sucesso. Então as duas são baseadas nessa mesma novela, mas como uma boa versão mexicana, óbvio que vão ter semelhanças e muitas diferenças. Bom, as semelhanças são a história em si, a história da menina pobre analfabeta que acaba se apaixonando pelo rico fazendeiro que acaba casando com ela para irritar os seus parentes. Isso tem nas duas novelas. E aí, depois dessa pobre menina ser muito humilhada, ela acaba encontrando seu pai verdadeiro, se tornando uma dama da alta sociedade e se vinga de todos eles. Essa é a semelhança entre Marimar e Coração Indomável, até porque elas derivam da mesma novela. Mas agora vamos para as diferenças. Bom, Marimar, como todo mundo sabe, foi interpretada pela Thalia, é a segunda da trilogia das Marias. E Mari Cruz, que é o nome original, é interpretada pela Ana Brenda Contreiras. Bom, eu lembro que quando estreou A Coração Indomável, eu fui correndo ver porque eu adoro a Ana Brenda. E aí eu comecei a ver, eu falei, nossa, eu conheço essa história de algum lugar. E aí eu comecei a ver muita semelhança entre Marimar, que eu já tinha visto várias vezes pelo SBT. E aí eu fui procurar saber e descobri que uma não é remake da outra, são remakes da mesma novela. Bom, então as semelhanças e diferenças entre uma e outra. Apesar da história ser basicamente a mesma, nós temos, obviamente, diferenças na interpretação. A Marimar da Thalia, eu achava ela muito mais inocente e barraqueira, porque ela várias vezes bateu e muito, tanto na Angélica, naquela empregada que servia a Angélica, como em outros personagens. Já Mari Cruz, da Ana Brenda, ela também é uma menina muito inocente, mas eu achava a Marimar da Thalia muito mais, acho que vendia mais essa inocência toda. E a Mari Cruz, da Ana Brenda, logicamente faz jus à personagem, ela encarnou muito bem o personagem, mas eu achei ela um pouco menos barraqueira que a Marimar. Ela só teve mesmo ali uma cena em que ela puxou os cabelos de uma mulher que estava dando em cima do Otávio e tal, mas ela teve bem menos cenas de briga, exatamente, de tapas e tudo mais, do que a Marimar. Apesar que as duas arrasaram na interpretação, e por isso que as duas novelas são um sucesso estrondoso. Bom, então vamos ao par romântico das novelas. Em Marimar, tivemos Eduardo Capetilho interpretando o Sérgio. E em Coração Indomável, temos Daniel Arenas interpretando o Otávio. Bom, na Marimar, o Sérgio era um jogador de futebol, diferente da versão original. Eles colocaram ele como jogador de futebol porque estava em 1994, em plena Copa do Mundo. Então, preferiram modificar isso e colocaram ele como jogador de futebol. Mas eu achei ele sempre muito bruto com a Marimar e eu não gosto tanto assim do ator. Então, eu não gostei muito do par romântico. Apesar de eu amar a novela e já ter visto várias vezes, eu não gostei tanto assim do Eduardo Capetilho como o par romântico da Thalia. Já em Coração Indomável, eu também tenho meio que uma cisma com Daniel Arenas. Eu já vi algumas novelas dele e não gostava. Mas em Coração Indomável, eu gostei do Otávio dele. Já o Otávio, ele é um piloto de aviões, igual a versão original. E ele era muito mais amável com a Mari Cruz e mostra que ele realmente se apaixonou. Ele passa isso para a gente. Eu achei diferente do que o Sérgio passava para a gente. Pelo menos o que eu achava que passava para mim. Pode ser diferente da opinião de vocês. Bom, mas basicamente é a mesma história. Eles se aproveitam daquela menina selvagem e inocente para casar. Só que em Marimar, ele quer se vingar do seu pai e da sua madrasta. Já em Coração Indomável, ele quer se vingar do seu irmão e da sua cunhada. Então, nós temos essa diferença também na família. Bom, então vamos para as vilãs. Em Marimar, tivemos a personagem Angélica, que é interpretada pela maravilhosa Chantel Anderi, que fez várias coisas contra Marimar. Matou os avós da Marimar, prendeu ela, fez ela pegar pulseira na lama. Aquelas cenas que todo mundo conhece e que ninguém esquece até hoje. Super malvada e acabou morrendo num acidente. Já em Coração Indomável, nós tivemos a Lúcia, interpretada pela Elisabeth Álvares. Essa também fez com que a Maricruz comesse o pão que o diabo amassou. Além de humilhar e armar várias coisas, igual que a Angélica fez, também tivemos a cena do colar na lama, que ela teve que pegar com a boca. Ela foi presa e ela mandou também incendiar a cabana do avô da Maricruz. Porque em Coração Indomável, a Maricruz vivia com o avô e com a mudinha, que era sua irmã de criação. Já em Marimar, ela vivia com os dois avós, avó e o avô, que acabaram morrendo num incêndio da Choupana ou da cabana. E em Coração Indomável, a Lúcia morre por causa de um acidente de carro, que o carro pega fogo, e mostra ela no hospital, toda queimada, e dizendo que não se arrepende de nada. Ninguém merece, né, gente? Bom, e como eu estava falando dessas diferenças, nós também temos a diferença de animais. Porque em Marimar, a Thalia andava com o Pulguento, aquele cachorro que ia conversando e que a gente escutava tudo que ele estava falando. Vocês devem lembrar dele. Já em Coração Indomável, não temos um cachorro igual o Pulguento, que era maravilhoso. E botaram o Miquinho, que era chamado de Otávio, pela Maricruz. Mas, lógico que o Pulguento era mil vezes melhor, né, gente? Mas, enfim, não quiseram copiar o Pulguento para Coração Indomável. Bom, agora eu vou falar da cena, acho que mais antológica e que todo mundo lembra, tanto de Marimar quanto de Coração Indomável. Na novela Marimar, a Angélica pega o colar que era da mãe do Sérgio, joga na lama e fala que se a Marimar pegar com os dentes aquele colar, que ela vai poder ficar com o colar e que seria uma prova de amor. E aí, o que a Marimar faz? Vai lá e pega. Tinha que ser a Marimar mesmo para poder pegar o colar na lama com a boca, né? Mas, enfim, ela pega e mesmo assim a coitada é presa numa mação da Angélica. Já em Coração Indomável, temos essa cena do cordão, é da mãe do Otávio. E aí a Maricruz também pega o colar na lama. Só que Coração Indomável, a Lúcia pega o cordão e joga tipo uns 5 metros à frente na única poça de lama que tinha, num negócio assim, cheio de cactos. Então, eu acho que estragou um pouco a cena. Aí vai a Maricruz passando pelos cactos que vão espetando ela e... Ai, 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 até chegar aquela poça de lama que não tinha como a Lúcia acertar aquela distância, mas acertou porque é a novela, e pega o colar com a boca. Exatamente como aconteceu em Marimar. Só que a cena de Marimar é mil vezes melhor porque a cena da Maricruz foi, tipo, ridícula por isso. A mulher conseguiu jogar o negócio tão longe na única poça de lama que tinha ali e tal, não curti. Mas a Ana Brenda conseguiu passar a mesma emoção da Thalia quando ela pega o colar na lama. Mas a execução em si, eu não gostei, preferi mais da Marimar. Mas a novela, as duas novelas, são maravilhosas. E aí nós temos a segunda fase da novela, em que Marimar vira Bela Aldama, uma dama da sociedade ricaça, e a Maricruz vira Maria Alessandra. E elas resolvem se vingar de todos aqueles que desgraçaram a vida dela. Afinal, as duas passaram por poucas e boas por causa das nossas vilãs, não é? Mas na vingança, eu achei a Marimar um pouquinho mais vingativa. Ela botou o Sérgio pra trabalhar, eu achei que ela pegou mais na vingança do que a própria Maricruz. Ela fez também, a Lúcia, pegar o colar na lama, igual a Angélica fez. Faz com que as vilãs peguem promissórias na lama. Não é cordão, gente? Eu tô até, ó, ficando louca comparando essa novela. Ela se vingou, comprou a fazenda, mas eu achei a Marimar mais enfática na vingança. E nós vemos a diferença no final da novela também. Porque depois que a Maricruz, agora Maria Alessandra, vamos dizer assim, compra a fazenda e pega tudo, ela acaba saindo lá do cassino, vai morar na fazenda. E aí nós temos uma parte da novela em que ela está na fazenda, que ela cria casas para as outras pessoas que moram ali, que ficaram desabrigadas e tudo mais. Nós temos uma parte da novela que não tem em Marimar. E ela depois ainda perde tudo por causa do peão melhor amigo dela. Imagina se fosse inimigo que rouba ela, então ela fica com uma mão na frente e outra atrás. E termina indo embora com Otávio para o seu final feliz e pobre. Já em Marimar, nós não temos esse pedaço da história, porque a Thali... Deixa eu botar aqui. Eu acho que você emocionou com o puguento da Marimar. Bom, já em Marimar, a gente não vê esse pedaço da história em que ela vai fazer casas populares, em que ela acaba perdendo tudo e tudo mais, porque a novela terminou antes do tempo por causa da agenda da Thalia como cantora. Então nós não vimos isso. Mas essa parte da novela, esse final que tem coração indomável, existe na novela original lá, Indomable, a novela venezuelana. E vocês já sabiam dessas semelhanças e diferenças entre Marimar e Coração Indomável? Se vocês sabiam ou não sabiam, deixem nos comentários. Vocês também podem deixar outras diferenças e outras semelhanças, porque tem muito. Eu coloquei mais as principais. E como eu já falei, eu adoro as duas novelas. E não tenho como escolher qual a minha preferida, porque as duas são maravilhosas e são interpretadas pelas minhas atrizes preferidas. Tanto a Thalia como a Ana Brenda são simplesmente maravilhosas. E eu adoro as duas. Mas se vocês quiserem dizer qual é a preferida de vocês, podem colocar nos comentários também. Lembrando que Marimar está disponível na Globoplay para que vocês possam estar maratonando os 70 primeiros episódios. E Coração Indomável está reprisando no SBT, nas tardes do SBT, com uma audiência maravilhosa. Bom, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie, de dar aquele like no vídeo, que ajuda muito, de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. E agora, em setembro, vamos ter novidade. Dia 25 de setembro, vai estrear o resumo semanal da novela Vencer ao Passado, com Angelique Boê, Sebastião Rulli e Érica Bonenfil. Ela vai estrear dia 13 de setembro no canal The Las Estrelas, aqui no Brasil. E eu vou colocar no lugar de 3 vezes Ana, que, infelizmente, vai terminar. Então, aguardo vocês no dia 25 de setembro. Obrigada por terem ficado até o final. Beijos! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri